Viver uma vida com propósito. Fala-se muito em propósito de vida. O que é esse tal propósito de vida? O que é viver uma vida com propósito? Quem determina esse propósito? Como é que a gente sabe quando está alinhado, vivendo a vida alinhada no propósito ou não? Quais são os sinais? Existem sinais? Existe um teste? Existe uma forma de saber? Alguém a perguntar? O que é viver uma vida com propósito? Então a gente tem que voltar um pouco a fita para entender o que é o propósito de vida. Pelo menos no meu entendimento, o propósito de vida é, na verdade, o que a gente veio fazer aqui na Terra. Nós viemos com diferentes talentos, diferentes maneiras de pensar, diferentes experiências de família, nível social, financeiro, econômico, educacional, oportunidades. Cada um de nós vem com algo a aprender e algo a ensinar. Todas as experiências que nós passamos, e às vezes nós chamamos de problemas, de desafios, mas as experiências boas e não tão boas, elas, na verdade, nos moldam e nos levam para aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então eu creio que o divino Criador tem um plano para nós. Eu acredito na reencarnação. Então eu acredito que nós passamos a cada encarnação por experiências diferentes de níveis sociais, inclusive do sexo, quem vem mulher, quando vem homem, quando vem rico, quando vem pobre, quando vem o abusador, quando vem o abusado. Nós, na verdade, ao longo dos tempos, às vezes milhares de anos, que nós viemos reencarnando populações e populações inteiras de pessoas familiares ou não, vai havendo uma programação das nossas encarnações e, com isso, nós podemos passar por experiências variadas. Então nós temos experiências que são mais dolorosas, temos experiências que são mais prazerosas, tudo isso nos dando a oportunidade de experimentar de tudo um pouco. Então eu experimento o que é ser mulher numa encarnação. Então o ser mulher vem com uma série de situações, dependendo da era, da época, do ano, da década, do século, nós vemos com alguns desafios. E nesses desafios eles vão nos dando a casca grossa, eles vão nos ensinando lições, eles vão nos preparando para próximas etapas, dentro da própria encarnação ou na próxima. Então nós vamos nos preparando, vamos nos educando mais, vamos aprendendo mais, vamos nos ralando nas asperezas dos próprios sentimentos, maneiras de pensar, comportamentos, vamos nos ralando nas asperezas da nossa cabeça dura, da nossa teimosia, vamos sofrendo por não estarmos alinhados no propósito que nós temos ou pela teimosia em fazer aquilo que a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer, ao invés de estarmos mais entregues ao que está escrito para nós ou o que está de uma certa forma delineado, eu não diria determinado, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de mudar o nosso destino. Nosso destino não está traçado desde o dia número um da nossa vida até o último dia da existência, não. Nós podemos mudar, mas se nós pensarmos que existe um plano de ação, existe um plano de educação, de aprendizado, de experiência que nos prepara para viver uma vida feliz, a cada encarnação o mais feliz que a gente possa, e nos prepara para as próximas. É como se a Terra fosse uma grande escola e a cada encarnação a gente vence um ano, um grau, um nível de escolaridade. E nessa encarnação inteira, nós temos várias matérias, vários pré-requisitos e quesitos que nós vamos, então, passando nos testes ou não. Se não passamos no teste da caridade, essas provas vão aparecendo para nós mais uma vez e outra vez e outra vez até que a gente aprende. Se nós estamos ali muito teimosos na vaidade, nós vamos ter oportunidades, nós vamos ter testes que vão nos fazer refletir sobre a nossa vaidade e fazer a mudança para ser uma pessoa melhor. Se nós não entendemos o teste ou não passamos no teste, os testes continuam acontecendo, como na escola, cada vez um pouco mais difícil para que a gente, por fim, entenda que é necessário uma transformação de dentro para fora para que nós tenhamos a transformação de fora para dentro, para que nós tenhamos o benefício de uma vida feliz e próspera, para que nós tenhamos as benesses que nós tanto almejamos na vida, nós temos que passar nos testes. A gente não passa do primeiro ano para o segundo, ou primeiro grau para o segundo grau, sem antes passar por trabalho de casa, temos que ir à aula, fazermos o dever de casa, fazermos o primeiro teste, o segundo teste, fazermos provas surpresa, tudo isso faz parte do plano escolar para que a gente seja promovido de um grau educacional ao outro. E na vida é a mesma coisa. Na Terra, a Terra sendo uma grande escola, nós temos várias matérias que nós viemos, como se nós tivéssemos escolhido e, na verdade, disse que nós e os nossos mentores, na verdade, escolhemos as matérias que nós vamos cursar. Então, eu preciso da matéria da... Vou dizer um exemplo. Eu sou brasileira, meu nome é Katia Ferreira, eu sou brasileira, moro aqui na Califórnia já há mais de 20 anos. E eu, no Brasil, eu era fisioterapeuta, tinha o meu consultório, morava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, de frente para o mar, meu carro importado, uma vida bem boa. e trabalhava também num hospital público, trabalhava em clínicas particulares de alto nível. Então, eu tive várias experiências e desenvolvi um curso para atendimento de pessoas hemiplégicas, que foi um grande sucesso. Se fala nesse curso até hoje, eu recebo mensagens, falando sobre o curso e tal. e resolvi um dia vir para os Estados Unidos. E quando vi para os Estados Unidos, toda essa parte de documentação e legalização, ela toma um tempo e eu acabei tendo a experiência de ser empregada doméstica. Faxineira, melhor dizendo. Faxineira. E essa experiência, trabalhei em fast food e tive várias experiências que eu nunca tinha tido, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei e nunca trabalhei em outra coisa. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em coisas, em outras coisas. Trabalhei em loja de... Trabalhei em agência de viagem, trabalhei em loja de... Como é que eu vou dizer? Presentinhos e coisinhas dentro de hotel cinco estrelas. Trabalhei em uma loja de produtos importados da China. Trabalhei... E trabalhei como faxineira. Então, não tenho o menor problema de ser faxineira. A gente limpa a casa da gente, a gente pode limpar a casa de qualquer pessoa. Mas eu tive alguns chefes, algumas chefes, brasileiras, por sinal, que tinham a necessidade de humilhar. Tinham a necessidade de humilhar. Não sabendo quem... Nenhuma de nós era. Tive também chefes dentro da passagem rápida que eu tive pelo fast food. Também pessoas de outras nacionalidades que tinham coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida, como preconceito. Tive a oportunidade de ter preconceito porque eu era brasileira. Tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas e sentir na pele determinadas atitudes das pessoas que eu, como a doutora Cátia Ferreira e a professora, eu fui professora universitária, eu tinha um status e tinha uma respeitabilidade que eu nunca tinha passado por esses trâmites de relacionamento. Então, eu aprendi muito da humildade. Eu aprendi muito da humildade. muitas lágrimas, muitos momentos. Nunca pensei em desistir, de voltar para o Brasil, não. Eu vim sem plano B, como eu dizia, né? Claro que se alguma coisa desse errado, eu podia voltar para o meu país, para a minha família, para o meu status social muito rapidamente. Mas dentro de mim, quando eu levei dois anos para tomar essa decisão, quando eu tomei essa decisão, eu vim sem plano B. Eu não vim querendo ficar com saudade do feijãozinho, do cafezinho, eu não vim pensando que, ah, meu Deus, que salve... Eu não vim com nenhum desses, eu não vim para ficar assistindo televisão brasileira, para ficar me inteirando do que estava acontecendo. Eu vim realmente para me aclimatar e para entrar em uma sociedade diferente, aprender a cultura e viver aqui, no momento que eu vim, viver para sempre, né? Se bem que para sempre é muito tempo, mas minha intenção não foi vir e ficar um tempo e voltar, foi viver aqui. Então, eu fui muito testada, né? em vários níveis, em vários momentos, em várias situações... Desculpe. Eu fui bem testada na minha humildade. Aprendi muito, 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 muito. Consegui identificar que em alguns momentos eu era bem arrogante, muito embora para mim não parecesse, mas, olhando por um prisma de ser humilhada, eu consegui ver, me ver de uma maneira numa outra perspectiva e aprendi muito com essas experiências. Então, eu posso dizer que aquele sofrimento ou aquelas experiências desagradáveis me fizeram uma pessoa melhor. Eu pude refletir nas coisas que eu fazia que eu poderia ter feito diferente na maneira que eu tratei certas pessoas, embora eu não fosse das piores pessoas do mundo, mas eu poderia ter feito melhor. Então, essa reflexão me deu a oportunidade de refletir e de ser... me tornar uma pessoa melhor do que eu era. E assim vamos, né? E assim vamos. E hoje ainda tenho experiências, e você também tem, a experiência de refletir sobre o que fez, como fez, quando fez, por que fez, e reformular. E a experiência desagradável, se é que a gente chama assim, eu gosto de chamar experiência em geral, mas a experiência nos serve para refletir e para transformar. Nada é válido de acontecer com a gente, bom ou ruim, que não seja para nos educar. Como um pai educa um filho, às vezes corta o coração do pai, da mãe, colocar um filho de castigo, dizer para a mocinha que está saindo prontinha para o baile que ela não vai, tirar o celular ou tirar o uso do computador ou dos jogos, ou tirar o carro por um mês, qualquer que seja a punição que os pais decidem fazer, de acordo com o grau de desconforto que aquele filho causou, aquela filha causou, dói nos pais também, embora às vezes possa parecer que não, mas dói, mas é necessário para que ele aprenda, para que os filhos aprendam e cresçam e se desenvolvam como seres humanos decentes, como cidadãos, que vão ser respeitados e respeitar o próximo. E eu acho que o Divino Criador faz a mesma coisa. A cada encarnação nossa, nós temos certas tarefas, nós temos mentores, nós temos nossos pais, professores, irmãos, vizinhos, amigos, inimigos, nós temos várias pessoas que estão como um satélite rodando ao nosso redor, nos trazendo lições, nos trazendo desafios e às vezes nos trazendo espírito, um espelho que normalmente os namorados, namoradas e os esposos e esposas, eles mostram um espelho de coisas que a gente não gosta de ver na gente, mas tem sempre alguém ou o melhor amigo ou a melhor amiga que vem e mostra aquele espelho de coisas que a gente não gosta de ouvir. Às vezes a gente contrata um terapeuta, um coach para que faça esse trabalho, de nos mostrar as coisas que não estão funcionando na nossa vida por nossa causa. Então, o propósito de vida é esse conjunto de talentos que você vê, algumas pessoas já veem com o talento de cantar, de tocar um instrumento, outras são maravilhosas num esporte ou no outro, no outro, outros são mais intelectuais, outros são mais de vida ao ar livre, outros são mais caseiros, cada um de nós já vem com certos talentos, com certas características que vão sendo exploradas ao longo da vida, desde ter a idade, para que nos leve, nos conduza ao nosso propósito de vida, à profissão que nós vamos desempenhar, ao tipo de trabalho que nós vamos desenvolver, ao tipo de pessoa que nós vamos ser e o tipo de pessoas que nós vamos atrair para junto de nós, para que nós desenvolvamos um trabalho ou uma caridade ou uma filantropia ou ganhar dinheiro ou se ralar para caramba e não conseguir ganhar dinheiro. Então, cada um de nós vem com uma história para descortinar, então nós vamos a cada oportunidade, a cada experiência descortinando essas nossas oportunidades e tem coisa que a gente não gosta, então a gente evita e, na verdade, o propósito de vida nos conduz a enfrentar os desafios, a vencer os desafios, a romper as barreiras que estão diante de nós, nos fortalecendo para a próxima etapa. Da mesma maneira que a gente estuda matemática, álgebra, geografia, química, o que for que a gente estuda tanto para passar de ano, da mesma maneira são as experiências de vida. Às vezes, a gente não se sente preparado para uma prova na escola e na vida, da mesma forma, a gente não se sente preparado para aquela entrevista, para aquela situação, para aquele encontro, para aquela conversa com uma pessoa, para aquele encontro, para aquele casamento, para aquele divórcio, ou para trocar de emprego, ou para aquele patrão, aquele chefe, ou para abrir o seu próprio negócio. Então, nós temos desafios que vão aparecendo na nossa frente e nós vamos, então, super desenvolvendo esses talentos que nós já temos, mas, às vezes, estão adormecidos. Às vezes, a gente já saca que tem um talento, às vezes, a gente não tem a menor ideia. E, no momento da necessidade, esse talento vem à tona e nós desenvolvemos esse talento de uma maneira imprevisível, a gente não tem nem ideia de que tinha aquela capacidade, a gente nem imaginava que podia fazer aquela coisa. Então, o propósito de vida já pode começar a ser observado desde a criança pequena os interesses dela. Se você não tem muita ideia do seu propósito de vida, de uma maneira, num cunho mais espiritual, observa o que você gostava, o que você sempre gostou, o que você sempre teve interesse, não porque você estava imitando o papai, a mamãe, ou o bombeiro, ou o lixeiro, ou a professora, não nessa fase que a criança está imitando, mas quando você começa a perceber que a criança vai identificando que ela gosta mais de certas coisas. tem crianças que gostam mesmo de ficar com a bonequinha e ser a mamãezinha e tem crianças que não gostam, tem meninas que não estão naquela de ser a mamãezinha da bonequinha por muito tempo. Brinca porque todas as outras crianças estão brincando, mas não é a dela. E você vê que outras crianças têm realmente esse senso de maternidade, de cuidar. Outros gostam de brincar de outras coisas e quem mais interessado na terra, nas plantinhas e outros nos bichinhos. Então você vai, na verdade, mostrando os talentos que você tem desde que tenha raidade. Então se você ainda não tem a clara ideia do seu talento, você pode tentar ver, conversar com as pessoas que me deram com você quando você era criança e lembrar e ver fotos de coisas que você sempre se interessou, o que você mais gostava de fazer, o que te dava tanto prazer em fazer, o que te dava muita alegria, o que você para e pensa assim, se eu estivesse fazendo isso e eu estaria tão feliz, provavelmente esse é o seu propósito de vida. E aí o que acontece? Quando, de uma maneira ou de outra, a sua vida está alinhada com o seu propósito de vida, você fez uma escola, você estudou um curso, você aprendeu por você mesmo alguma coisa dentro do seu propósito, você está com a sua vida prática alinhada ao seu propósito de vida. Então você é feliz. Você nem sabe por quê. Às vezes a pessoa tem uma vida dura. Eu vejo aqui nos Estados Unidos as pessoas que trabalham do lado de fora, eu moro na Califórnia, então a gente não tem muito frio, mas tem algum frio, né? Mas no calor é quente a Bécia, as pessoas trabalham, os jardineiros, as pessoas que fazem landscape, elas trabalham ali debaixo do sol ou da chuva, que muito raramente aqui chove, mas às vezes chove. E elas estão felizes, estão arrasadas, exaustas, a pele castigada, né? Mas trabalham com o material sujo, as unhas encardidas e joelhos esfolados, mas elas estão tão felizes. Eu vejo pessoas que trabalham comigo, ou mesmo faxineiro, faxineira que trabalha, e conversando com eles, alguns não, eles estão fazendo aquilo como eu fiz um dia, como uma ocupação, mas na verdade eles têm outras metas, né? Alguns querem abrir a sua própria empresa, alguns já têm a sua própria empresa, mas alguns fazem porque adoram. Eu tive um rapaz outro dia aqui fazendo a faxina da minha casa e ele, conversando com ele, ele me disse, né, que ele tem até um nível superior, ele faz outras coisas, trabalhava, mas ele resolveu vir morar aqui na Califórnia, morar com a tia, que já é uma senhora, e resolveu, ao invés de procurar um emprego naquilo que ele fazia, ele resolveu fazer o faxina e ele quer abrir a empresa dele, está conhecendo um pouco o mercado, como é que funciona, porque ele adora limpar, ele adora, e ele disse, desde criança, eu adoro limpar, é a coisa que me relaxa a minha cabeça, eu não penso em nada, eu estou ali, eu gosto de ver como era antes, como está depois, eu curto fazer limpeza, e tem pessoas que têm essa, curte de fazer essa limpeza, eu tenho amigas que já conseguiram até a cidadania e continuam sendo babás ou trabalhando como faxineiras, porque se encontraram nesse trabalho, né, então assim, quando você encontra felicidade, alegria de viver, quando você realmente se sente realizado naquilo que você faz, quando você diz assim, ah, eu poderia fazer isso e não ganhar dinheiro nenhum, eu estaria feliz, disse então que você está vivendo o seu propósito de vida, você está desenvolvendo, trabalhando, se desenvolvendo numa área que você nasceu para fazer isso, não existe essa expressão, ah, fulaninho nasceu para ser médico, nasceu para ser jardineiro, nasceu para ser agrônomo, ah, nasceu para ser veterinário, ou seja o que for, nasceu para ser fisioterapeuta, eu vivi muitos anos, né, como fisioterapeuta no Brasil e eu sabia que eu tinha nascido para fazer aquilo, hoje eu agrego, né, integrei muitas outras terapias e muitas outras atividades à fisioterapia, mas enquanto eu era fisioterapeuta, eu sabia que eu nasci para aquilo, eu não tinha nada mais na vida que ia me fazer mais feliz do que fazer o que eu fazia, amava aquilo, né, hoje eu faço a fisioterapia junto com com terapias holísticas, né, o reiki, terapia crânio sacra, ajudo pessoas com dor, mulheres, principalmente mulheres maduras com dor, e associo com terapia crânio sacra e rouponopono para quando a dor tem a ver com falta de perdão, né, mágoas, ressentimentos, e trabalho com coaching, né, essas mulheres e também hipnoterapia quando é necessário. Então eu fui associando e fui integrando outras técnicas, outros métodos, como pilates também, à minha terapia. Então hoje é uma coisa que tem um cunho muito mais de integrativo mesmo, né, do que somente a parte física, somente a dor ou a tensão muscular ou a falta de mobilidade, eu abri, né, pra mim, esse, um campo mais, mais, que vejo e trabalho com uma área muito mais abrangente do que eu fazia antes, né, quando eu era jovem. Bom, então, eu amo fazer isso, né, eu adoro fazer, é o que eu mais amo fazer, eu acordo e hipi, que maravilha, eu vou fazer, hoje tem fulano, hoje tem fulano, hoje tenho isso pra fazer, hoje tenho um curso pra dar, hoje tenho uma aula, né, tô aprendendo a fazer cursos digitais pra poder ensinar as pessoas a cuidarem delas mesmas, a descobrirem o seu próprio senso de amor próprio e transformar a vida pra ser mais feliz, então isso tudo, né, me dá uma alegria enorme, então eu tenho certeza que eu tô vivendo o meu propósito de vida, mas eu vejo que muitas pessoas não estão, né, eu vejo pessoas às vezes bem próximas a mim que estão muito infelizes, elas às vezes se confundem, acham que estão felizes porque estão ganhando dinheiro, né, que tá sustentando a vida, mas existe um vazio, existe uma tristeza, existe uma desesperança, existe uma, até uma raiva dentro de si de não tá fazendo mesmo aquilo que gosta, não tá se realizando, né, e aí a idade às vezes vai chegando a um ponto em que você vai perdendo as esperanças e não deve, né, porque enquanto a vida há esperança, tem várias pessoas aí, famosas, inclusive, que começaram, mudaram de ramo, começaram uma vida profissional depois de 50, depois de 70, então se você não está feliz com o que você tá fazendo, se você não está experimentando a plenitude da alegria de viver, da paz interior, se você não acorda naquele senso de ipi, yay, vou trabalhar, se você não tem essa sensação gostosa de tá fazendo a coisa que você mais ama fazer, se você faz pelo salário, pelo dinheiro, porque é mais fácil, porque é mais perto de casa e você tem vontade de experimentar uma vida mais feliz, você acha que vale a pena dedicar um pouco do seu tempo, cortar um pouco do seu descanso pra viver uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável mentalmente, mais alegre, e com certeza, mesmo que você esteja com medo do dinheiro não vai ganhar tão bem, quando você faz algo que você ama, com certeza, o dinheiro vem, eu não tô falando pra você ser irresponsável, abandonar o que você tá fazendo, mas, às vezes, por um sacrifíciozinho extra, você faz os dois nos seus dias de folga, você começa uma coisa que é mais prazerosa pra você, faz um sacrifíciozinho, usa o seu tempo de folga, ou parte do seu tempo de folga, faz um sacrifíciozinho e começa a fazer os dois, eu posso te dizer, pela minha perspectiva, tanto pela minha vida, quanto as pessoas que eu vejo, os meus clientes, vale a pena viver uma vida que você está dentro do seu propósito, dentro do motivo, da razão pela qual você veio pra terra, vale a pena, eu posso dizer pra você com certeza, que vale a pena você pelo menos tentar, quem sabe, em seis meses, você consegue dar uma grande guinada na sua vida, quem sabe, em três meses, você já começa a ver sinais do seu novo trabalho, do seu novo empreendimento, começar a dar frutos, por quê? Porque quando você está no seu propósito de vida, os quatro cantos do mundo, eles te ajudam, é como se tivesse um vento a favor, soprando e te empurrando pra frente, porque você está exatamente no seu propósito de vida, e no entanto, quando você está remando contra a maré, você gasta toda a sua energia, parece que você não sai do lugar, às vezes é um sinal que a vida está te dando, de que aquele não é o teu caminho de felicidade, às vezes é um sinal que a vida está te dando, o Criador está te dando, meu filho, minha filha, não é por aqui, é por ali, lembra como você gosta disso, lembra, o dinheiro que você ganha aqui, você vai ganhar o triplo lá, não se iluda com os benefícios, não se iluda com você ganha isso e ganha aquilo e tem segurança aqui, segurança ali, você vai poder ter dinheiro pra você pagar por toda essa segurança que esse emprego que você não gosta, que te dá tanto estresse, que te dá tanta infelicidade, tanto mau humor, tanto abuso, tanta falta de respeito, não paga pela felicidade que você vai ter fazendo algo que você realmente nasceu pra fazer, algo que você veio à terra pra desenvolver, algo que você veio à terra pra aprender e pra ensinar, algo que você veio pra terra pra se desenvolver, algo que é na verdade o seu propósito de vida, que vai corroborar pra tudo mais que você vem fazendo em outras vidas, se você crê em outras vidas e que está te preparando pra um futuro, seja aqui, nessa encarnação ou nas próximas. Como eu disse, meu nome é Kátia Ferreira, eu moro aqui nos Estados Unidos já há mais de 20 anos e eu estou aqui aos domingos às 6 horas da tarde da Califórnia falando com vocês sobre algo que é da vida prática, mas que tem um cunho espiritual. Eu deixo você com essa reflexão, você se sente feliz com o que você faz? Você se sente realizado? É prazeroso sair do trabalho? É prazeroso pra você acordar, tomar seu banho, tomar seu café? Ah, eu vou trabalhar. É assim que você vê o seu trabalho? Se não é, você está fora do seu propósito de vida. Então, sempre há tempo de você começar a investigar melhor o que te dá mais felicidade, mais alegria de viver, mais prazer e começar devagarinho a mudar o norte da sua bússola na direção da sua felicidade. Eu deixo você com um beijo e eu estou aqui e você pode deixar os seus comentários, fazer perguntas durante a semana. Eu estou sempre revisitando essa live e vendo o que é que você está comentando e interagindo com você. Se você tiver uma pergunta mais pessoal, mais particular, não hesita de me procurar, me mandar uma mensagem direta, eu vou estar sempre aqui pra você. Tá? Tchauzinho, te vejo no próximo domingo. Tchau.